Música Pão de queijo hoje? Pão de queijo mineiro. Direto de Minas. Isso. Para cada quilo é bom você colocar um queijo inteiro. É, vamos falar os ingredientes primeiro? Eu acho que é a melhor coisa. Então, ingredientes, Simon, vamos começar. Dois copos, para cada quilo de polvilho azedo, você vai colocar... Um quilo polvilho azedo é esse aqui, né? Isso. Você vai colocar dois copos americanos de leite. Ok, vamos mostrar. Já separei, tá, gente? Um copo de água, um copo de óleo e uma dúzia de ovos. Mas só que eu quero fazer um pão de queijo, eu quero reinventar uma situação, Chico. Por quê? Tem um pão de queijo que é o normal com queijo e tem quando você coloca o presunto, um pouco de orégano, ele fica temperado, ele fica muito saboroso, muito gostoso. Legal, você comeu lá em Minas? Eu comi lá na cidade de... Ai, meu Deus do céu. Até uma, acabou. Não, foi lá na Serra da Canastra, lá, Ponte Alta, gente. Então, eu vou ralar esses queijos aqui. Eu quero ralar nesse ponto aqui, ó. Tá, gente? O forro já está esquentando ali a 200 graus, viu, gente? Olha aí, gente, que gracinha, ó. Ficou bem raladinho nessa, nesse daqui. Agora esse aqui é o almoço, viu? Dois copos americanos de leite, já deixei separado aqui, tá? Copos americanos de óleo e um de água, já deixei separado. Sal é a gosto. Eu vou colocar aqui, que eu não... Já o queijo, já tem sal, né? O presunto também já tem. Então, vou colocar mais um pouquinho, uma porçãozinha, pronto. Sal é a gosto. Enquanto ferve lá, já termino de ralar aqui. Na hora que estiver fervendo lá, eu já vou escaldar aqui para vocês verem. Ó, gente, ó. Um quilo de porreiro, viu? Jogar devagarzinho para não... Para não negociar aqui. Para arrumar tudo. Agora que eu vou esperar lá ferver para me escaldar, ó. Deixar ferrer bem. Nossa, foi rápido mesmo, hein? Vamos lá, gente. Vamos escaldar aqui. Joga de uma vez ou não? Não, não pode, não. Aí você vem misturando, ó. Gente, é porvilho azedo, viu? Eu estou usando aqui. Misturar um pouquinho aqui. Eu quero deixar ela bem desfareladinha, viu, gente? A massa fica desfarelada, sim? Tem que deixar ela bem... E outra, e para pôr os ovos aqui para dar o ponto... Não pode estar quente. Não pode estar quente, porque senão você cozinha o... O ovo antes da hora, né? O ovo antes da hora. Não dá para jogar o ovo aqui. Deixa eu ver o quente que está. É quente. É quente. Ó, eu tenho que deixar ela bem esmoissada. Ah, então, isso é um segredinho, né? Uhum. Tem que fazer isso aí, né? Tem que ficar bem desfareladinho. É esse o ponto ou não? É. Ela está torta por completo aqui, Chico, ó. Pronto. Agora eu vou dar o ponto no ovo. Gente, o ovo ajuda no crescimento, viu? Tá, Chico? Ah, é? Ajuda no crescimento. Mal, não tem jeito, tá? A massa não pode ficar nem muito mole e nem muito dura. Então, daí você está dando o ponto no ovo. É, no ovo. É mais ou menos isso? Como que é? É, daqui para frente a gente não pode pôr mais ovo, não. Não, né? Não. Também depende do tamanho do ovo, né? Que for aqueles caipirinhas. É. Então, o ponto é mais ou menos uma massa de bolo liguenta, né? É. Tem gente que tem preferência de fazer mais durinho, né? É, fica mais sequinho, né? Será? O ruim é tirar isso aí da mão, né, cara? É, porque se colocar uma luva de plástico aqui não tem jeito, não. Não. É, agora que entra o... Ah, já vai o queijo. Agora que entra. Vai pôr tudo? Não vou pôr tudo. Não, vou pôr um pouco de pouquinho. Você pode ver, ela estava mole, não estava, Chico? Está mais sequinha, né? Então, um pouquinho de orégano. Ok. Vamos fazer tudo com presunto, né? Você quer que faça tudo com presunto? Faz tudo, é, porque você já mostrou o presunto. Isso. Então, vamos então. Vai pôr tudo? Isso. Isso de orégano não é nada, viu? É pouco, né, Lili? É. Eu vou pôr mais então. Isso. Isso aí não dá gosto para nada. Uhum. Aí, acho que deu. Deu. O forno já está esquentando. Vocês estão vendo que eu não estou amassando muita massa, eu só estou misturando para os temperos tudo entrar dentro da massa sem ter que ficar apertando muito. Pega duas colheres, escolhe o tamanho que você quiser. Depois ele adquire a forma, né? É. Quando você enrola ele na mão e fica lisinho, fica mais bonitinho, né? Ah, é? Fica. Mas aqui não está... É o óleo, né? Nós não estamos fazendo para vender, né? É. É o famoso óleo, né? Coloca aqui nessa parte de cima. Coloca diferente, senão outra forma não vai caber, né? Escuta, ó Simon, isso aí, essa massa que sobrou aqui vai dar para congelar, não dá? Dá. Sem problema. Sem problema. Envolve num prástico e bota para congelar. Isso, e freezer. E freezer? É, deu vontade de comer, você pega dois lá, asa. Legal. Ali no forno. Café da manhã está pronto. É uma desvantagem de você ter pão de queijo em casa, é isso. Agora é só deixar crescer e vamos ver o que vai dar, né, Chico? É, assar e crescer, né? Cruza os dedos aí. Que dedo do certo, gente. Chico. Ok, 25 minutos da primeira assadeira, né? Vamos tirar aqui, gente, a primeira? Nossa, ficou bonito, Chico. Olha a cor, gente. Ficou linda. Olha! Gente! Vamos experimentar? Pô, mas está quente o trem, hein? Tem que esperar esfriar, né? Esperar esfriar um tiquinho. Ok. Está corcante. Sai do jeito que você queria, Saimon? Do jeito que eu queria. Então, pão de queijo come frio, come quente. Qualquer jeito. Mas frio ele não fica aquele meio borrachento? Mas se a pessoa quiser rapidinho jogar no fundo, só para dar uma esquentada e tirar a porra. Ah, ele volta? Ele volta a ficar crocante? Cara, tem que ter dente, né? Uhum. Espera aí, vou mostrar os dentes. Lindo, né? Muito legal. Espera ele esfriar um pouquinho para a gente ver como é que vai dar o resultado. Nossa, vou comer demais. Obrigado. Gente, o Chico vai comer um ou dois. O resto é meu. É, com certeza. Mas será que já dá para comer? Uhum. Vou tirar para esfriar um pouquinho aqui, ó. Uhum. Deixar o meu esfriando aqui. Aí quando você terminar, você filma eu. Ficou do jeito que nós queríamos. Não com muito sal. O sal mesmo diz que está só da mussarela e do presunto, cara. Mas o sal mesmo, aquele gosto de sal que cansa. Mas quem quiser, bota sal, né? É, quem quiser coloca. Ô, Simon, a gente estava comentando que ele ficou assim, não ficou aquelas bolinhas que a gente está acostumado com o pão de queijo, aquelas bolinhas, né? Uhum. Por que você preferiu fazer assim? Porque eu quero usar com menos óleo, porque posso deixar ela bem redondinha. Passo o óleo na mão e faço aquele redondo, quando ela assar vai ficar aquele redondo, bem bonitinho. Mas como eu quero evitar óleo, eu quero cuidar da minha saúde, eu preferi fazer assim. Uhum. Eita, Chico, você é demais, cara. Chico é demais. Não, ele quer cuidar porque ele está precisando cuidar, né? Nossa, eu vou comer muito, cara. Vou comer demais. Legal, agora é eu. Filma aí, moço. Vamos lá. Está bom aqui? Uhum. Paisagem bonita? Isso. Olha, gente, olha. Chico. Simon, eu já comi muitos pão de queijo, mas esse aqui está bom. Olha que lindo. Lindo sou eu. Você sabe que eu sou chato, né? Concordo plenamente. Está muito bom. Obrigado. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Agora eu acho que eles têm que comer quente. Eu vou esperar um tiquinho de nada. Não, tudo bem. Mas se ele começar a ficar borrachento. Mas é de um dia para o outro, né? Ah, é só de um dia para o outro. Olha que lindo. Mostra aqui, fazendo favor. Nossa, muito orégano, muito presunto, queijo. Gente, está uma delícia. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Fica a receita do jeito que ele fez aí. A gente vai botar na descrição do vídeo. E vocês vão ter esse pão de queijo maravilhoso aqui. Do jeito que é feito em Minas Gerais. Ei, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. E você vai botar na descrição do vídeo. E você vai botar na descrição do vídeo. E você vai botar na descrição do vídeo.